Boa tarde, galera! Finalmente chegou o domingo do sorteio, do sorteio de comemoração dos nossos mil inscritos, né? E a gente tá muito feliz, claro, a gente vem falando isso em todas as lives, que a gente tá muito feliz de vocês todos se inscreverem, darem seu apoio pro nosso canal. É muito bom, a gente já passou dos mil, tá? Mas a gente tá bem atrasado, mas hoje que vai ser a comemoração dos mil. Então, assim, nesse vídeo que eu tô fazendo, o bebê também vai fazer outro, eu vou fazer. Hoje vai ser, olha, hoje vai ser assim, ó. A gente vai comentar no jogo de ontem. Acho que o que a gente vai fazer menos é comentar no jogo de ontem, porque hoje a gente não tem que criticar nada. Ontem foi excelente, então não tem muita crítica. Não tendo crítica, não tem assunto. Porque é obrigação deles jogarem, né? Vocês concordam comigo? Então, assim, então hoje em comemoração aos nossos mil inscritos, que já foi há um tempo atrás, esse vídeo, eu quero que vocês comentem nesse vídeo uma palavra que eu vou falar agora. Vocês vão lá, comentem, falam, oi, tudo bem? Oi, Luísa, ou o que for, mas tem que falar a palavra manto. Tá? Só isso. Comenta tudo e no final você bota manto. Só isso, tá? Mas, ó, se quiser comentar sobre o jogo de ontem, pode comentar na live. Porque eu quero hoje a live, ó, lotada de gente, tá? Porque hoje vai ter sorteio pra caramba. E além de ter os sorteios, todos que vão ter, que vai ter que dar tempo. Vão ficar até 4, 5 horas da manhã, mas vai ter que dar tempo. A gente lá vai entrevistar a Gata RN, que vamos chamar de Gata RN. Gata RN é o canal dela, que vocês podem se inscrever também, tá? O nome dela é Alessandra, é uma amiga nossa. Ela é filha de uma amiga nossa, que vai com o neto que é filho dela, vocês entenderam? Ela é mãe do João, o João é neto da Terezinha. E a Terezinha vai no jogo, assistir o jogo, e ela fica lá quietinha, e ela não é Flamengo, gente. Eu descobri isso. Mas é como se fosse. Qualquer hora ela vai pular o muro. Não sei, não sei. Eu vou ver se algum dia eu convenço a Terezinha a ser Flamengo, que nem a filha, que nem o neto, que nem todo mundo. Então tá, galera. Deixa eu então repetir. Vocês vão, comentem no meu vídeo. Não vou fazer vídeo longo, não, que eu não gosto. Vocês vão, comentem no meu vídeo. Quando acabar o comentário, pode ser oi, tudo bem, tudo. Mas escreve a palavra manto, tá bom? Até logo mais.